Olá, o título do meu trabalho é a vulnerabilidade de vertebrados aos atropelamentos na Amazônia. Eu me chamo Andréa Selly Gomes de Lucena Costa e o meu orientador é o professor Dr. Samuel Campos Gomides. Como apoio, nós tivemos o órgão de fomento CAPS e os editais 2 de 2020 e 2 de 2021 do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico do PPGBIS da UFOPA. O impacto das mortes de animais vertebrados causado por atropelamentos de veículos ainda é considerado subestimado devido à lacuna de dados disponíveis, principalmente na região da Amazônia. Então, nós temos aqui uma figura onde ela mostra as regiões que mais atropelam no Brasil. Ela aponta a região norte com apenas 1% de atropelamentos em comparação com as demais regiões. Porém, esse dado pode estar subestimado exatamente devido à ausência, à falta de estudos que não são feitos nessa região amazônica. Então, o que nós avaliamos no nosso trabalho? Nós avaliamos o número de atropelamentos de animais silvestres. Quem foi avaliado? Nós avaliamos 4 grupos de animais vertebrados, anfíbios, as aves, os mamíferos e os répteis. Quando foi feito o estudo? Foi feito durante dois anos de monitoramento, entre os anos de 2016 e 2018. Onde foi feito o estudo? Foi feito em estradas ou vias de tráfego localizadas no interior da Floresta Nacional de Saracataquera, que é uma unidade de conservação localizada no estado do Pará, Brasil. E como foi feito o estudo? Foi feito através de um banco de dados que foi compilado e disponibilizado pela Mineração Rio do Norte, que é a MRN. Os resultados do nosso estudo, então, ele avaliou o número de espécimes mortos, ou seja, o número de indivíduos mortos por atropelamentos de 4 grupos taxonômicos, os quais eu falei anteriormente. Tivemos um total de 2.795 mortes de animais silvestres atropelados em todas as vias de tráfego na área de estudo por dois anos. Foram 162,33 quilômetros monitorados, sendo 106,45 atropelamentos por quilômetro, 3,828 atropelamentos por dia e 0,023 atropelamentos por dia e por quilômetro. O total de atropelamentos por grupo taxonômico, quem teve o maior número de registros, foi o grupo dos anfíbios, com 1.478 atropelamentos, representando 53% do total. Aqui nós temos uma imagem de um anfíbio atropelado em uma linha ferra na região amazônica. Em segundo lugar, nós temos os répteis, com 618 indivíduos atropelados, representando 22%. Em seguida, os mamíferos, com 478 registros, representando 17% do total. E por último, o grupo das aves, com 221 fatalidades, representando 8% do total. Para a fase final da dissertação, nós iremos analisar as taxas de mortalidade corrigidas dos números observados. Então, a gente vai levar em consideração o P e o TR. O P é a eficiência do método de observação. E o TR é o tempo característico de remoção das carcaças. A taxa de remoção das carcaças nas estradas. Então, a gente vai fazer essas taxas de mortalidade corrigidas por esses dados. Também nós iremos analisar os fatores climáticos e espaciais que podem estar influenciando os atropelamentos desses animais nessas estradas. Então, nós vamos levar em consideração também esses dois fatores. Como conclusão, entender os padrões espaciais e temporais dos atropelamentos pode auxiliar a criar políticas que visem reduzir esses números. E entender melhor esse fenômeno dos atropelamentos ajuda a compreender o impacto dessa vulnerabilidade da fauna. Então, compreender melhor todos esses padrões, entender por que ocorre, como ocorre, quando ocorre, faz a gente criar medidas, planejar políticas que ajudem a diminuir, a mitigar esse impacto negativo sobre essa biodiversidade da fauna. Nós queremos agradecer a CAPS, que foi quem financiou os meus estudos. A UFOP, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a qual me deu a oportunidade de ingressar no mestrado. Ao PPGBIS, que é o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, o programa ao qual eu pertenço. E a Mineração Rio do Norte, que é a empresa que forneceu os dados para que eu pudesse realizar esse estudo. Muito obrigada.